No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 4 versões do MiniOS, essa distro Linux que você consegue usar a partir do pendrive. E também vou mostrar como você fazer a instalação dele em um HD, SSD, no seu computador ou no seu notebook. Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos conferir o MiniOS. Então estamos aqui no site do MiniOS, é esse daqui, vou deixar no link aí abaixo. Aqui você tem todas essas opções, você tem esse Flux, que é com interface gráfica Fluxbox, Minimum, você tem o Standard, tem aqui o Maximum, Ultra e o Puzzle. Eu vou fazer aqui com essas 4 aqui, tá bom? Essas 3 primeiras aqui, você tem a opção tanto 32 bits como 64 bits. As restantes apenas 64 bits. Então vamos subir o sistema. Aqui vamos subir o primeiro MiniOS, então eu subi aqui o primeiro live do MiniOS. Essa versão aqui é a primeira com a interface gráfica Fluxbox. Aí ele está pedindo aqui para clicar aqui, aí você tem isso daqui, terminal, tem o File Manager, calculadora, navegador aqui. Você pode também fazer a instalação aqui. Você tem aqui o reprodutor, aqui você tem o monitoramento, ele vai te mostrar aqui quanto está usando de CPU e quanto está usando de memória. Olha só como que a memória está bem baixa, 300 MB aqui. Então é uma opção, né? Para quem tem um PC bem fraco aí. Mas ó, é basicamente isso, ó. Vou abrir até o navegador aqui. Tá certo que esse navegador também é mais pesado. Instale o Simoken aí, que você vai conseguir utilizar de uma forma melhor. E aí, .com.br. Entrar no site aqui e olha só. Tá navegando normalmente aqui. YouTube, olha só como que ele está indo aqui. Essa é a primeira opção lá deles. Então está funcionando aqui, uma boa aqui. Só ser meio complicadinho assim de costume, né? Mas fora isso, olha só. Funciona numa boa. Consegue utilizar em netbook aí principalmente. Vai ser a salvação. Então você pode usar tanto no pendrive como você instala ele. Vamos lá para a segunda opção. Aí aqui você tem essa tela aqui e aqui embaixo, vocês podem ver que tem o Power e aí eu vou desligar. E agora subir aqui a segunda opção, que é aquela Minimum. E olha só, ele já tem agora já ícones aqui no desktop. Já está um pouco diferente, olha só. Emulador, né? Basicamente é o normal. Tem sistema. Gerenciador de tarefas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Está com o top. O processador não está usando quase nada. E a memória está usando 365 MB. Está ok aqui, mas está usando bem pouco da memória. Aqui você tem cliente de e-mail. Navegador de internet, pelo jeito... Ah, ele tem aqui o Firefox. Vamos dar uma conferida então. Aqui eu vou entrar no site 01TI.com.br. Ok. Vou entrar aqui no YouTube. Vocês podem ver que ele está entrando rápido, mas é o que eu falo. Instalem o Simoken, que vocês vão ter uma navegação muito melhor. Ou então o Chromium, até mesmo o Microsoft Edge, que está bem rápido aqui no Linux. Mas nenhum se compara ali ao Simoken. Aqui eu vou fechar. Você tem isso, né? Emulador, gerenciador de arquivos. Está bem fácil aqui. Para você instalar em um PC razoável aí, vai funcionar tranquilo. Aqui você tem monitor, configurações, acessórios, gráficos, internet. Você tem algumas coisas aqui de gerenciador. E para instalar ele no seu HD ou SSD. E aqui eu vou clicar ali e encerrar a sessão mesmo, né? Encerrar a sessão. E aqui eu vou desligar. E agora eu estou com a terceira opção do MiniOS, que é o Standard. E olha só, mesma coisa. Só mudou a cor aqui do papel de parede. Você tem aqui o terminal. Ele está em transparente aqui. Você tem aqui um pouquinho mais elaborado aqui. Cliente de e-mail. Você tem aqui usuários, cliente de e-mail, navegador. Aqui você vai clicando, todos os aplicativos. Você tem tudo isso aqui de aplicativo. Firefox está aqui. Tudo aí. Gerenciador de tarefas. Vamos dar uma olhada. E olha só. Esse aqui o processador está ok. 5% aqui de processamento. Mas a memória, ele já está usando 733 MB. Então, já é um pouco mais elevado. Para quem não tem tanta memória, aí é preferível usar as anteriores lá. Aqui você tem acessórios. Tudo isso. Configurações. Aqui você tem gráficos. Internet. Vamos dar uma olhada de novo lá. Entrar no site aqui do 01TI. 01TI. Então, w.01TI.com.br. Entrou. Vamos agora no YouTube. YouTube também está entrando bem rapidinho aqui. Sem nenhum problema. Ali vocês viram que está tranquilo. Sistema. Aí você tem aqui a mesma coisa ali. E tem a opção também de instalar ele no seu HD ou no seu SSD. Aqui você tem o botão direito. Olha só. Tem aqui algumas coisas que você pode fazer. Aplicativos. Tudo por aqui. Algumas coisas aqui de placa de rede. Placa de som. E aqui nós vamos clicar aqui. E você clica nessa seta aqui. E aparece aqui para você desligar, reiniciar e encerrar a sessão. E agora nós temos a última opção das quatro. Que é o MiniOS em máximo. Então, olha só. Ele já mudou também a cor aqui. Então, papel de parede. Ele é a cara aqui da última opção da standard. Só que ele vem com mais pacotes. Essa é a diferença. Você tem aqui então tudo que você tinha lá no outro. Quer ver? Gerenciador de tarefas. Vamos clicar nele. E olha só. Ele consome um pouquinho a mais. 803 MB. Só que se você tiver 2 GB de memória, vai funcionar tranquilamente. O restante aqui. Vamos lá, né? Vamos ver aqui tudo que ele tem. Configurações. Tudo isso aqui de configuração. Gráfico. Internet. Já tem o Wireshark, que a outra não tinha. Multimídia tem o VLC. Sistema tem mais algumas coisas aqui. Ferramenta de rede. Geparted. GSMART CONTROL. O KADISK MARK. Isso é legal. Então, já é uma versão aqui mais bacana. Que tem mais aplicativos aqui já instalados. Ela só consome um pouquinho mais da standard. Só isso. Então, aqui nós temos tudo isso. Agora eu vou vir aqui em acessórios. Configurações. E aqui, ó. Eu vou instalar ela no meu HD. Só clicar aqui em MiniOS. Aqui você tem a opção. Selecione o dispositivo. Então, ele está aqui o meu HD. Selecione o sistema de arquivos. Eu posso colocar qualquer um. Por padrão, ele utiliza o BTRFS. E aqui, se você quiser utilizar o EFI. Você já pode clicar aqui. Ele vai utilizar o EFI para você. Não, eu não vou usar o EFI aqui. E eu vou clicar em instalar. Aqui, ó. Todos os arquivos no dispositivo serão perdidos. Para mim, ok. Vou clicar em continuar. E ele vai começar a instalação. Obrigado por instalar o MiniOS. É muito rápido, tá? Então, eu vou clicar aqui em finalizar. Ou poderia já clicar ali em reiniciar. Eu vou vir aqui agora nessa seta aqui. E eu vou reiniciar aqui. E pronto. Já estou aqui. Já reiniciei. Estou com ele instalado. Vamos ver aqui se ainda aparece a opção. Ainda aparece a opção para fazer a instalação. Vamos dar uma outra olhada aqui nas... Aqui, ó. Em gerenciador de tarefas. Vamos ver se ele instalado consome menos. Não, não consome. Está consumindo a mesma coisa aqui. Eu vou abrir aqui, então, o navegador Firefox. Vamos ver aqui. Parece que está normal. www.0101ti.com.br Ok. Vou entrar no YouTube. E olha só. Entrando aqui. Tranquilo. Então, até se você tiver 1GB aí de memória. Ele vai funcionar. Vamos ver, né? Vamos ver aqui uma coisa, ó. Internet. Configurações. Cadê o gerenciador de... Aqui, ó. Gerenciador de tarefas. E olha. Um... É, aí você tem que ter no mínimo 2GB mesmo. Um navegador aberto. Um 4. 1GB e 400 de memória. Mas instale outros navegadores. Testem. Que vai funcionar numa boa. Aqui, ó. Só clicar e desligar. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa excelente distro Linux. Que é muito leve. E também você consegue rodar ela a partir do seu pendrive. Ou então, você instala ela também no HD, no SSD. Em computadores muito fracos aqui. Com 1GB, 2GB de memória. Vocês viram que o consumo ali é bem pouco. Tanto da memória como do processador. Ela utiliza como base o Debian. Utiliza ali a primeira opção. A interface gráfica Fluxbox. E depois ela utiliza o restante. A interface gráfica XFCE. Então, já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.